e beija-me, beija-me assim, dá-me os teus lábios, eu quero o teu corpo, quero o teu sabor só para mim, só para mim. Desde aquela noite eu fiquei louco por ti, desde o momento em que nos beijámos eu fiquei assim. Eu estou esperado, apaixonado, pelo teu beijar, tu eras tudo o que eu procurava, eu queria amar, gosto ao teu corpo, mostra-me... Boa tarde, bom dia, conforme o local onde estejam a escutar, o importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Só para mim, gosto ao teu corpo, mostra-me o teu fogo, e beija-me, beija-me assim, só para mim. Deus, eu quero o teu corpo, quero o teu sabor só para mim. Como dizia o Alexandre, é para começar em grande. Sejam bem-vindos à especial grande entrevista de hoje com o cantor Alexandre Malveiro. Estou esperado, apaixonado, pelo teu beijar, tu eras tudo o que eu procurava, tu eras tudo o que eu queria amar, e gosto ao teu corpo, mostra-me o teu fogo, e beija-me, beija-me assim, dá-me os teus lábios, eu quero o teu corpo, Quero o teu sabor só para mim, posso ao teu corpo... Alexandre Malveiro, em estúdio, acompanhado da sua madrinha, também a cantora Paula Soares. Deus, eu quero o teu corpo... Obrigado, Paula, por ter vindo tão bem. E aqui ao meu lado, na produção, a tentar fazer lives, está o Tiago. Boa noite, Tiago. Mostra-me o teu fogo, e beija-me, beija-me assim... E hoje, quem nos segue pelo Facebook, temos pena, mas o Facebook não deixa. Portanto, tem que nos seguir mesmo só aí pelo site oficial da Rádio Mira, www.radiamira.pt. Dá-me os teus lábios, eu quero o teu corpo, quero o teu sabor só para mim, só para mim... Só para mim, só para mim, só para mim, só para mim... Só para mim, só para mim, só para mim, deixa-me assim... Sejam bem-vindos, então, a esta especial grande entrevista, nesta quarta-feira, um pouquinho friorenta, em que temos em estúdio o Alexandre Malveiro e a sua madrinha, a Paula Soares. A Paula já vai explicar porquê. Boa noite, deixa-me começar pelas senhoras, eu sei que o entrevistado... Claro, com certeza. O entrevistado é o Alexandre, mas tenho que começar pelas senhoras. Boa noite, Paula. Boa noite. Bem-vinda mais uma vez ao estúdio da Rádio Mira, com muito gosto que eu tenha aqui mais uma vez, e espero que não seja a última também. Claro que não. Obrigada e queria, já agora, boa noite aos ouvintes da Rádio Mira. Com certeza. Boa noite, Alexandre. Boa noite. É assim que é conhecido na gíria da música, ou é por Malveiro, ou Alexandre Malveiro? É Alexandre Malveiro. Foi assim que foi batizado. Vamos voltar a cassete atrás. Boa noite, Alexandre Malveiro. Boa noite, boa noite. Muito obrigado por nos receberem aqui hoje, e boa noite a todos os ouvintes que nos estão a ouvir neste momento. Bem-vindo também, então, à Rádio Mira, que é uma estreia. Exatamente. Não na rádio, mas na Rádio Mira. Na Rádio Mira, sim. Portanto, bem-vindo também. Nascido nos Estados Unidos da América, Alexandre Malveiro iniciou o seu percurso musical em bandas de baile, onde aprimorou a sua voz e a sua presença em palco. Se o senhor estiver por aqui a dizer alguma barbaridade, o Alexandre diz stop para... Está certíssimo. Ok, ainda bem, então. Apadrinhado por Paula Soares, reconhecido intérprete de sucesso, como, por exemplo, Zumba no Ritmo do Coração, e pelo seu produtor Marco Rafeiro, que eu envio desde já um grande abraço para ele, também já tive o prazer de ter aqui em estúdio, lançou o ano passado, certo? Exato. Foi o ano passado. O seu primeiro trabalho a sol, intitulado Quero Ser, no qual apresenta temas da sua autoria com o objetivo de levar algo ao público, algo seu ao público, amante da música portuguesa, portanto, público esse espalhado por Portugal e pelos quatro cantos do mundo. Eu sei que era o Alexandre que havia de dizer isto, mas nós temos aqui muito de conversar, portanto, eu assim já despacho a minha parte e fica tudo bem. E como eu dizia, mas melhor do que ninguém, o próprio Alexandre Malveiro está hoje nesta grande entrevista para falar dele próprio. Alexandre, quem é realmente o Alexandre Malveiro? O Alexandre Malveiro não foi nenhum boneco criado para os palcos, nem para a música. O que eu sou no palco, o que eu sou nas entrevistas, o que eu sou em estúdio e na televisão, sou exatamente aquilo que sou fora. Portanto, sou apenas eu, alguém que gosta de cantar, tem este sonho, que luta por ele e que faz tudo para conseguir que um dia se torne cada vez mais real. Não é que já não o seja, mas os sonhos vão se tornando reais ao longo do tempo. Nasceu nos Estados Unidos, mas veio cedo para Portugal ou não? É que fala muito bem português. Eu vim para cá com cinco anos. Vim para cá com cinco anos. A minha mãe é americana, filha de imigrantes, portanto, temos esta em comum, mas não no mesmo país. Entretanto, pronto, nasci lá eu e os meus irmãos e depois voltámos para cá em pequeninos, sim. Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre o seu percurso musical, neste caso. Eu sei que teve muitas outras coisas antes de chegar até aqui, antes de lançar estes trabalhos. Inclusivamente, penso que também tentou ou gosta da parte do ator, penso eu. Eu continuo a dizer, se eu disser alguma barbaridade. Está tudo certo. Está tudo certo. Corrija-me, por favor. Portanto, vamos falar um pouco sobre o seu percurso musical, portanto, no mundo da música. E os nossos ouvintes, assim como eu, também gostávamos de saber como é que nasceu a sua paixão pela música. Eu acho que a minha paixão pela música nasceu quando eu nasci, portanto, a minha mãe diz que eu comecei a cantarolar antes de começar a falar. Isto ainda nos Estados Unidos. Na altura, a minha mãe tinha-me comprado um rádio pequenino e eu já cantava as músicas dos cantores portugueses que residiam na altura nos Estados Unidos. Depois, continuei a cantar, mas nunca pensei que quisesse fazer da vida música. Quando termino o ensino básico e teria que escolher uma área para a qual eu queria entrar, queria ir para algo relacionado com as artes. E como não havia nenhum curso a nível musical disponível, fui para teatro, onde também consegui já incluir um pouco da música. As minhas primeiras experiências a nível musical, portanto, eu fui a um programa de talentos, na altura na RTP. Não tive lá muito tempo, mas teve o impacto necessário para aquilo que eu pretendia. E comecei a enverdar em bandas de baile. Comecei numa banda, a mais pequena, e depois fui passando para bandas maiores, com outros tipos de espetáculos e outro tipo de exigências para o público, tanto a nível de coreografias e figurinos e estilos musicais, medleys. Ou seja, aquilo exigia muito de nós para conseguirmos entreter um público durante 4, 5 horas, quando não são 6, acabar o espetáculo, arrumar viagem para no outro dia estarmos a atuar novamente. E aí comecei a ganhar o caldo de palco, que tanto é necessário para quem quer fazer da arte música, porque uma coisa é nós subirmos um palco e cantar, outra coisa é nós conseguirmos passar algo e entreter também as pessoas. E dentro das bandas de baile fui-me cruzando com artistas, fomos partilhando palco com vários artistas e comecei a pensar em querer gravar algo meu. Inclusive fui cantar a França, a Paris, partilhei o palco com outro cantor, que estava a produzir na altura com o Marco Rafeiro. Eu não conhecia produtores, eu não fazia a mínima ideia de como é que este mundo funciona, com quem é que temos que falar, a luta que eu ia ter dali em diante, não fazia a mínima ideia. E entretanto falei com o Marco, o Marco fez um tema que não veio para mim, eu compus também o tema, mas o destino não quis que fosse eu a cantá-lo, lembras-te? Foi para o Joel. Foi para o Joel. Foi para o Joel. E passado um ano, depois foi mais ou menos um ano, disse não, passado um ano a Paula veio falar comigo no Facebook e me lembro das palavras dela, não achas que já está na altura de fazeres algo teu? Lembras-te? Foi aí que dá início a uma carreira? Foi, foi aí, exatamente, foi aí que eu comecei a compor, a começar a fazer o álbum, demorámos um ano, não chegou um ano, foi quase. Quase um ano. Foi quase um ano a gravar o álbum na totalidade e editámos, editámos, fizemos videoclipes, e depois a Paula e o Marco foram apadrinhando aos poucos todo este meu percurso, até que se tornaram padrinhos oficiais e o resultado está num álbum que hoje qualquer pessoa pode ter. Exatamente, e portanto é por isso mesmo que tem a Paula Soares ao lado, que é a madrinha de carreira. E boa hora, pensa o Alexandre, em que se encontraram, pois com certeza. E eu já agora que vou falar um pouquinho com a Paula, deixem-me também dizer que esta emissão tem o patrocínio de Lá 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 Recordes. Não sei porquê, mas este Lá 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 é bonito. Sim. Lá 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 Recordes. Porque Lá Lá, desde pequeno, quando as primeiras coisas que nós cantamos é Lá 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 Lá, sempre com Lá 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 Lá. Exatamente. Então Lá 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 Recordes. Portanto, dizia eu que esta emissão tem o apoio da Lá 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 Recordes. E qual a Rádio Mira agradece também. Paula, como é que é seguir a carreira de alguém que está longe de saber como é que se passa o mundo da música? Sabe cantar, até sabe compor, tem presença, mas aqueles meandres do mundo da música estão longe de saber como é que se há a desembrulhar, no fundo, não é? Eu ainda estou a aprender, ainda estou a aprender, porque esse meio é pequeno, nós pensamos que é um meio enorme, mas não é muito pequeno, toda a gente se conhece, mas estou sempre a aprender coisas. Portanto, vou tentar, vou tentando, assim que dizemos, ensinar ou mostrar aos artistas que estão a gravar conosco, não é simplesmente vir cá gravar no estúdio com o Marco e depois deixamos o artista sair do estúdio com o tema e tentar editar. Nós também ajudámos na parte da promoção, parte de divulgação, tudo que é televisões, rádios, imagem, também agora fazemos videoclipes. Tentámos fazer, acompanhamos o artista até o produto sair. Fazemos também tudo que é divulgação nas redes sociais e também tudo que é plataformas digitais. E agora, o meu trabalho, nós somos poucos a trabalhar, mas trabalhamos muito. É assim, nós temos que ter as nossas próprias regras, na nossa empresa, e a nossa regra é de ser o mais transparente com o cliente. O mais transparente. Nós não estamos aqui, estamos aqui para ganhar também dinheiro, mas não roubar. Infelizmente, nesse meio, foi muito roubada, muito utilizada. Enfim, e agora passei para o outro lado e consigo agora dizer aos nossos clientes, que tornam-se muitas vezes os nossos amigos, que fazem parte da família lá na acorda, que é um trabalho como os outros, é exatamente um trabalho como os outros, não há cada artista, não há cada quem canta melhor, quem é mais famoso, quem mais tem seguidores. É um trabalho como os outros. Os meus pais ainda estão a trabalhar e trabalhando no duro, eu trabalhei no duro, eu a partir dos 15 anos trabalhava nos mercados fora. Trabalhava no marché ao frio e tornava a escola na segunda-feira, para ganhar uns trocos. Eu sei que foi muito duro até hoje o meu percurso, financei tudo quase sozinha a minha carreira, tentar-me meter muitas vezes abaixo e consegui, ainda estou cá, e estou cá para ajudar o resto do pessoal que está a gravar connosco. E o Alexandre, que é o nosso chuchu, porque achei que ele tinha qualquer coisa de importante, que é criatividade, é alguém de muito sério, e trabalhador. E se ele ganhar conhecimento na carreira dele, é bom para ele, mas também é bom para nós. Sem dúvida alguma. Alexandre, antes de passarmos mais um tema, para que os nossos ouvintes também fiquem a conhecer um pouquinho melhor, com certeza que eles já conhecem, até já foram pedidos na rádio também, por isso já os conhecem. Eu gostava que me falasses um pouquinho do tema que eu vou passar a seguir, que é o VOA. Ah, o tema VOA. É um tema, acho que de todos aqueles que eu tenho, é aquilo que vem mesmo das entranhas. É um tema que também foi escrito por mim, produzido pelo Marco Rafeiro, o videoclipe feito pela Paula Soares. É um tema que é uma homenagem, uma dedicatória à minha avó, que infelizmente faleceu de cancro um ano passado. Foram momentos muito complicados, principalmente porque faleceu poucas semanas antes de o álbum sair e estar pronto. E é algo que eu tenho trazido até hoje, não ter conseguido oferecer um CD à minha avó, que tanto quis tê-lo e tanto quis ouvir. E resolvi compor este tema para ela, e não só para a minha avó, mas para todas as pessoas que lutam contra esta doença, que infelizmente todos os dias existem mais tipos de cancro, existem, e cada vez menos formas de tratamento, por incrível que pareça, cada vez mais pessoas a falecer deste monstro, mas também principalmente a todas as pessoas que acompanham a luta de outras, familiares, amigos, pessoas que nós amamos pela sobrevivência, porque no fundo é uma luta para continuar cá. Não é fácil para quem está na luta, para quem quer continuar a viver, e também não é fácil para quem acompanha e vê todo o processo, porque eu assistia ao processo de deixar a minha avó ir e voar. Por isso é que eu compro este tema. Ok, vamos ficar então com este tema? Vamos sim. Fico por aí, e então, ouça, neste caso não é veja, ouça atentamente então, o Alexandre Malveiro com o tema Voa. O Alexandre Malveiro com o Alexandre Malveiro com o Alexandre Malveiro, O tempo passa a correr, sem dar tempo para viver, sem dar a chance de escrever a nossa história num pedaço de papel. Somos um livro inacabado, rancado e queimado. Não sofras mais por mim, não sofras mais por nós, se quiseres pode sim, nós não ficamos sós, sorri e voa, voa, voa. Aquilo que cresce dentro de nós, que nos mata, que nos deixa só, sem vontade de voltar a ver a luz do dia. Sem nome, sem vaidade, perdemos tudo num momento. Deixamos os olhos e damos conta, que já foi tudo com o vento. Não sofras mais por mim, não sofras mais por nós, se quiseres pode sim, nós não ficamos sós, sorri e voa, voa, voa. Não sofras mais por nós, se quiseres pode sim, nós não ficamos sós, sorri e voa, voa, voa. Não sofras mais por mim, não sofras mais por nós, se quiseres pode sim, nós não ficamos sós, sorri e voa. Lutamos, vencemos e guerras perdemos, choramos, sangramos os nossos medos. Não sofras mais por nós, se quiseres pode sim, nós não ficamos sós, sorri e voa. Não sofras mais por nós, se quiseres pode sim, nós não ficamos sós, sorri e voa. Voa, voa, voa. Sorri e voa, voa, voa. 21 horas 23 minutos aproximadamente em Portugal Continental, menos uma nos Açores, na Madeira também. As mesmas 21 horas 23, o tempo passa a correr, sem dúvida alguma. Muito bonito este tema, parabéns Alexandre e parabéns à Madrinha também, não é? Porque com certeza que tem por aí uma mãozinha também do Marco. É, tanto da Paula como do Marco também, porque este tema também vive muito da criação que o Marco deu. E daquilo que ele entendeu que eu queria transmitir. Portanto, é um trabalho em conjunto que, sem dúvida, acho que um cantor e um produtor têm que se entender muito bem para conseguirem transmitir exatamente o mesmo. Porque se a mensagem de um lado for diferente do outro, não vai sair aquilo que realmente interessa. E o Marco, felizmente, desde o primeiro tema que lancei com ele, vai entendendo aquilo que eu pretendo transmitir. E muitas vezes também as ideias e as opiniões são válidas e torna-se sempre mais rico o trabalho que eu vou lançando. Portanto, também deve-se muito à mão dele. Alexandre, em que é que te inspiras? Ai, tanta coisa... Dá-me só 300 exemplos. Ora bem, eu basicamente, eu não pensei em nada para compor. Por exemplo, eu fui gravar hoje um tema que eu compus enquanto vinha de avião da Amsterdão para cá. Basta ver, por exemplo, eu subi que... Eu assistia à chegada. À chegada? Aonde? Assistia à chegada do Alexandre a Portugal. Foi? Não postou no Facebook. Pois foi. Portanto, eu assisti. Pois foi. Às vezes são coisas pequenas que fazem com que uma letra cresça. E, por exemplo, o Furaná foi escrito num comboio, enquanto uma pessoa estava a ouvir uma música do estilo Furaná. Pronto. E o tema, até eu sair... Eu até saí da estação a seguir que eu devia ter saído, só para acabar de escrever a música. Mas acontece assim. Não me posso forçar. Quando tiver que sair, saio. Com certeza. Olha, Alexandre, eu vou-te pedir que agora ignores que está aqui pessoas no estúdio. Estás sozinho. Sim. És tu e eu. Está cá mais ninguém. Para ouvir a resposta à questão que eu te vou colocar. Que eu coloco a todos que aqui vêm, porque eu acho que é importante. Seja alguns pela negativa, sejam outros pela positiva, eu acho que é importante. E, então, a questão é, para ti, para ti, Alexandre Malveiro, qual é a importância de um empresário na tua carreira? A importância de um empresário. Ora bem, então, os empresários ajudam muito o trabalho dos artistas, poder levar o trabalho até outras pessoas que não nos conheçam. Atenção. Desde que sejam pessoas honestas, pessoas sérias, todos nós estamos aqui para ganhar a nossa vida, ganhar o nosso pão, mas há que o fazer com honestidade acima de tudo e com transparência. Porque, neste meio e em tantos outros, há cada vez mais fraudes, há cada vez mais pessoas que querem, que enganam, e a vida custa a todos. Portanto, os empresários fazem falta, são importantes na carreira dos cantores, dos artistas, das bandas, dos atores, independentemente das áreas. Os que quiserem vir, que venham por bem, que venham com honestidade e que venham com transparência. Com certeza. Paula, eu conversava um pouquinho consigo, embora não estivesse a contar consigo na entrevista, mas ainda bem que veio, como eu disse há pouco. O ser empresário, entre aspas, ou ser a editora de alguém como o Alexandre, ou um outro cantor qualquer, toda a forma, se calhar, os próprios músicos não imaginam sequer o investimento que, neste caso, a editora, a produtora, tem que fazer, e da disponibilidade de tempo, e também dos contactos, inúmeros contactos têm que ter. Eles não imaginam isso, pois não. Alguns, sim, outros, não. Para um simples contacto de rádio, temos que enviar e-mails, temos que enviar, refazer a biografia, escolher as fotos, entrar em contacto, marcar, blá, 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 e às vezes não recebemos quase nada. Isso também nos ajuda a divulgação do nosso próprio trabalho também, porque nós fazemos a música, ou o videoclipo, portanto, tentamos, acabamos também a receber qualquer coisa, hoje em dia tudo se paga, tudo se paga, até uma promoção se paga. A nível de espetáculos, a nível de espetáculos, arranjar espetáculos para os cantores. Ah, isso ainda não estamos a fazer esta parte, por enquanto, mas este ano vamos começar a trabalhar com empresários para tentar marcar, com um preço fixo, e tentar ter a mais transparência possível com todos. Mas eu acho que é importante também ter empresários a nível de marcação de espetáculos, porque há pessoas, por exemplo, eu tenho uma base de dados que muitas pessoas não têm, ou que têm mais, ou que têm menos, e os empresários também têm os bases, aquelas famosas bases de dados, e que ajudam a trabalhar. Nós não temos acesso a toda a informação, é impossível ter acesso a toda a informação. Como, às vezes, não é fácil conseguir apanhar dois em um, neste caso, é que a Paula, além de ser produtora, é assim que posso dizer, também tem os seus trabalhos editados já, também canta, já agora fala-me um pouquinho como é que está a correr os seus trabalhos, os seus concertos, o Alexandre não se importa. Não, claro que não. É, no instante. Ai, o que é que aconteceu? Eu vim para Portugal e abri uma editora, porque eu estava um bocadinho farta de cantar, vou-te ser sincera, quis fazer uma pausa, e então integrei o grupo Palma, que viemos cá até fazer na entrevista, com o Mário Morgado, com a malta toda, e finalmente também deixei o Palma. Portanto, estamos à procura de quatro novos artistas para continuar o projeto, que eu acho isso interessante. Agora vou voltar com dois processos que não têm nada a ver com a música que eu cantei até hoje, vai ser uma coisa completamente diferente, mas qualquer coisa que eu vou escrever eu, a melodia, a música é o Marco vai fazer, e um videoclipe, já fiz o cenário todo, vou fazer qualquer coisa que eu goste mesmo, 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 mesmo de cantar. Vai sair daqui a um mês, penso eu. Mas antes disso ainda vamos ouvi-la cantar, de certeza absoluta, lá para o final do mês, não vamos dizer a onde ainda. Isso só de domingo a oito dias é que vai ser público aqui na rádio também, portanto, mas eu já sei que também nos vamos encontrar por lá. Até porque, em princípio, a rádio irá transmitir em direto também toda essa festa. Os nossos ouvintes estão a ficar curiosos, mas têm que nos continuar a seguir para saber realmente o que é que se passa. Alexandre, quais foram as maiores influências no início da tua carreira? Tiveste alguém que tu cantas bem, tu até nem és mau, lança-te, vai para a frente, algumas influências assim de familiares ou não, amigos? Os meus familiares sempre gostaram muito de me ouvir cantar. E nunca disseram assim, cala-te, rapaz, não tem jeito nenhum. Não. É que isto às vezes ajuda, ajuda a ir-nos a remar ainda mais para a frente. Não, nunca disseram para não fazer, sempre tiveram presentes no processo todo, iam ver os espetáculos e ouviam-me cantar, mas isto pode parecer um bocado estranho de se dizer. A influência que eu tive foi mesmo eu. Fui eu que quis ir atrás, com decisões certas ou erradas, com sucessos ou insucessos, fui eu que fui, fui eu que conheci, fui eu que entrei no meio, fui eu que fui em busca das pessoas, conhecê-las e tentar chegar o mais longe. Portanto, acho que a influência foi mesmo eu próprio. Ainda bem. Quero ser, é o tema que nós vamos oferecer aos nossos ouvintes a seguir. Queres falar um pouquinho dela? O quero ser é um tema que deu no meu álbum e que vai, este quero ser vai dar seguimento a um segundo CD que há de sair brevemente. Portanto, vai haver uma linha condutora para os próximos trabalhos, o próprio nome, o quero. Porque, no fundo, quero ser muita coisa, quero ser uma inspiração para as pessoas, porque se nós temos um sonho, e houve alguém que me disse isto, a Andréia, eu mando um beijinho, que ela de certeza que está a ver, disse-me isto no primeiro dia que me conheceu. A Andréia faz parte da minha equipa, do meu staff. Se nós nascemos com um sonho, é porque temos a capacidade de o tornar real. Foi assim que ela me disse, e nunca mais me esqueci desta frase. Portanto, desde que o temos, nós conseguimos lá chegar. E então quero ser uma inspiração para as pessoas nesse sentido. Quero ser mais e melhor. Quero ser mais e melhor cantor, mais e melhor compositor, mais e melhor artista. Quero ser a melhor pessoa também, cada dia que passa, tento que assim o seja. E quero, acima de tudo, mostrar às pessoas que, reunindo das pessoas certas, as coisas correm melhor. Temos é que estar atentos. Portanto, quero ser isso tudo. Paula, está de acordo? Sim, sim. Completamente. Com certeza. 21 horas e 34 minutos, aproximadamente, em Portugal Continental. Se só agora se ligou à Rádio Mira, esta é mais uma emissão de especial. Grande entrevista. Desta feita com o cantor Alexandre Malveiro, que está acompanhado hoje da Paula Soares, que é a sua madrinha. Vamos ficar então com o tema Quero Ser, na voz do Alexandre Malveiro. Quero ser. 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 Dá-me força. Vontada de lutar. Por mim e a ti. O meu amor entregar. Dá-me chance. Para te mostrar que te quero, que te venero, que sou a ti que eu quero amar. Vem, luta por nós. Luta por nós. Vem, escuta a minha voz. Escuta a minha voz. Quero ser a tua luz, o teu sol e o teu mar. Quero ser a razão do brilho do teu olhar. Quero ser a tua força e determinação. Quero ser o teu sorriso e entrar no teu coração. Quero ser a tua luz, o teu sol e o teu mar. Quero ser a razão do brilho do teu olhar. Quero ser a tua força e determinação. Quero ser o teu sorriso e entrar no teu coração. Vem, deixa-me ser o teu herói. Sem ti não sou nada. Sem ti a vida dói. Sem ti a vida dói. Vem, luta por nós. Vem, escuta a minha voz. Quero ser a tua luz, o teu sol e o teu mar. Quero ser a razão do brilho do teu olhar. Quero ser a tua força e determinação. Quero ser o teu sorriso e entrar no teu coração. Quero ser a tua luz, o teu sol e o teu mar. Quero ser a razão do brilho do teu olhar. Quero ser a tua força e determinação. Quero ser o teu sorriso e entrar no teu coração. Sem ti a vida não faz sentido. Sem ti eu estou num mundo perdido. Sem ti eu estou num mundo perdido. Sem ti perdido. Quero ser a tua luz, o teu sol e o teu mar. Quero ser a razão do brilho do teu olhar. Quero ser a tua força e determinação. Quero ser o teu sorriso e entrar no teu coração. Cá estamos de novo então para conversar mais um pouquinho. Mais um tema muito bonito, sem dúvida alguma. Obrigado. Eu quero também prevenir os nossos ouvintes que a partir de amanhã todos estes temas estarão disponíveis já no site, na playlist da Rádio Mira. Ou seja, basta irem ao site, no botãozinho pedidos de música e é só escreverem por lá Alexandre Malveiro. 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 Exatamente. E escolher o tema. Mas não abusem, está bem? Porque são depois a playlist vai toda para o Alexandre. Alexandre, projetos para o futuro. Eu sei que estás englobado em alguns ainda, mas com certeza que deves ter mais coisas em mente que queres fazer. Temos muita coisa. Temos este novo álbum que estamos a fazer. Como é que se chama? O álbum? Ainda não se pode dizer. Só posso... A única pontinha do véu que eu posso abrir em exclusivo aqui para os ouvintes é que... Eles agradecem. É algo que não tem nada a ver com aquilo que ouviram neste primeiro álbum. O nível de sonoridade, o nível de ritmo, é diferente. É muito diferente e o Marcos está a puxar muito por mim, tanto a nível vocal. Hoje estivemos a tarde toda a gravar, tenho a voz cansada até, está mesmo a puxar por mim, estamos a tentar fazer um produto bom, muito bom e diferente daquilo que hoje em dia também se vê a ser promovido. Temos, entretanto, a revista Alejandro. A revista Alejandro é uma revista que eu criei, que por enquanto ainda está online, tanto no Facebook como no Instagram. Portanto, se quiserem seguir, tanto o meu Instagram, Alexandre Malveiro, cantor, tem também a revista Alejandro, que nós fazemos entrevistas. Eu faço entrevistas a artistas das várias áreas, desde o ator, desde o cantor, desde o produtor, porque um produtor também é artista e muitas pessoas pensam que não. Quem faz edição de vídeos, videoclipes, também é artista. Cada um tem a sua arte. Um bailarino também é artista, portanto, nós fazemos entrevista a várias pessoas. E a pessoa que deu abertura a esta revista foi a Paula, que também podem ver a entrevista com declarações exclusivas que estão no YouTube. Portanto, se querem conhecer um pouco mais da Paula, podem ver esta entrevista. Temos também, temos muita coisa que vai acontecer este ano de 2019. Estamos à espera de uma notícia ótima esta semana, que não podemos dizer o que é ainda, porque não dá mesmo. Mas fiquem atentos. Nem um bocadinho, se quer. Não dá. Não dá. Esperemos que aconteça, porque seria muito bom sinal para mim, para a Paula, para o Marco, para a Lalalala Records, para todas as pessoas que seguem o meu trabalho, e tem a ver com o tema do Voa. Isso posso dizer. Ah, isso. Isso posso dizer. Tem a ver com o tema do Voa. Isso seria excelente. A nível de espetáculos, temos já bastantes marcados para o ano de 2019. Há coisa duas semanas voltámos da Madeira, fomos lá. Fomos à Madeira, RTP da Madeira, promover os temas. Na semana a seguir, regressámos à Madeira para fazer espetáculo. E já temos mais espetáculos no arquipélago da Madeira, marcados para este ano. Eu também estou a pensar lá ir. Ah, não perde nada. Mas é à Madeira para a Lareira. Ah, pronto. Mas vá à Madeira. Pois hoje ainda está a rio. Nem que seja pela comida que vai gostar. Vamos também aos Açores, já em Maio. E se tudo correr bem com aquilo que eu estava a dizer, não será só aos Açores. Vamos ver. Temos muita coisa para fazer ainda. Bastante preenchido. E ainda bem que assim é. É bom sinal porque eu sei que quanto tempo ele está a lutar e pessoas que tentaram te pôr abaixo psicologicamente. Sim. Bastantes. E pessoas do meio, inclusive. Pronto. Mas também não estamos cá para... Exato. E isso também não é inédito, não é? Não, isso acontece agora. Mas foi muito mau, como é que se diz, muito duro o que eu ouvi. Sobretudo sobre o físico de Alexandre, da maneira de cantar. Sim. Música não tem... Mas está visto que não foi nada disso que o conseguiu deitar abaixo. Não. Ou está a ir para as curvas. E não vai ser. Não, nem vai ser porque, infelizmente... Infelizmente é assim que se passa em alguns meios musicais, porque eu já trabalhei com outras pessoas, outros meios musicais e eu acho que não havia assim. Havia guerra, obviamente. Eu acho que a música não é só o físico ou só... Não. Eu para já não acho isso... A música não tem cara. Música é música. É música, é música. É mesmo assim. Mas não foi isso que me deitou abaixo, nem vai ser isso que me vai deitar abaixo. Portanto, desde o primeiro dia que gravei, disse que eu vim para ficar. E hoje já sou eu a fazer entrevista a outras pessoas, a promover o trabalho das outras pessoas. Muitas vezes daquelas pessoas que não quiseram promover o meu. Mas eu não sou rancoroso. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. O mundo é pequeno. Inclusive, são muitos projetos, já compõem para outros artistas também. O que é excelente, portanto significa que o meu trabalho não é mau, é bom. As outras pessoas gostam. Mas acima de tudo, que o meu público gosta. E esses sim é que me interessam. São o meu público, são as pessoas que me seguem, são as pessoas que vão ver o meu trabalho. Quando nós saímos do palco da televisão, estão de lado para querer tirar uma fotografia. Essas são as pessoas que me realmente interessam. Que são aquelas que me fazem manter cá. Os nossos ouvintes lá em casa não se conseguem perceber, infelizmente. Porque o Facebook hoje não dá mesmo para isso. Mas eu aqui percebo-me que quando estás a falar, e estamos a falar de música, do teu trabalho, aquilo que gostas de fazer, há sempre um sorriso nos teus lábios e um brilhozinho nos olhos também. É porque... Tu fazes o que gostas no fundo. É uma alegria para ti. Este sorriso não tem a ver só com o facto de fazer o que eu gosto. Mas sim, tenho muitos defeitos, como qualquer outra pessoa. Mas acima de tudo, porque o que eu fui alcançando até hoje, foi com a ajuda da Paula, sim senhor. Foi com a ajuda do Marco. Com a ajuda de toda a minha equipa. Mas também sinto-me orgulhoso por ter tido a capacidade de, independentemente de tudo, todas as portas que me foram fechadas, das poucas janelas que me foram abertas, eu conseguir tornar portas, transformá-las em portas. Porque não tenho tido muita sorte, é um facto. A sorte não tem estado do meu lado, mas a sorte somos a nós que a fazemos. Portanto, eu tento transformar as coisas, tento transformar de um cenário negativo para um cenário positivo. Eu já liguei para a Paula a chorar ou a telefona, a dizer que não dava e que não valia a pena. Mas depois, assim que eu desligo, assim, não, espera lá, isto não faz sentido nenhum. Isto é dar-me por vencido e... Sim, de toda forma essas coisas só te ajudam a crescer ainda mais. Mas aquilo que as pessoas veem num palco ou numa televisão ou numa rádio, é a parte boa. Todo o resto, nós... Porque, Alexandre, eu não sei se vou dizer alguma barbaridade, corrige-me. Tu chegaste a estar há uns anos atrás no The Voice. Sim. Há cerca de 4, 5 anos por aí. 5 anos, maiormente. Portanto, só por esse facto, o facto de não teres conseguido virar cadeira nenhuma, já passaram por lá muitos que também não viraram cadeira nenhuma, mas só o facto de teres lá estado foi um marco importante para ti e para o resto da tua vida, para o resto da tua história. Foi um marco importante e, atenção, aquela prestação que eu tive na... Aqueles 4 minutos que eu tive de televisão no The Voice, as pessoas que não conhecem o tipo de programa não sabem que aquilo não é a primeira fase. Aquilo não é a primeira fase. Há muito trabalho, há muito trabalho. Eu passei 5 castings até conseguir chegar... Nós não éramos milhares de pessoas a participar naquele programa. Viam pessoas da Madeira, viam pessoas dos Açores, viam pessoas de fora para participar naquele programa. E nós passámos 5 fases. Nós fomos avaliados por professores de música, vocal coaches. Nós fomos avaliados a nível físico, a nível de roupa. Eu pintei o cabelo. Eu tinha um contrato assinado. Houve muitos que não sequer conseguiram chegar a essa fase. E tivemos que passar por ensaios, gravações, porque aquela prestação não foi gravada num só sítio. A entrevista foi num sítio. Posso-vos dizer que a entrada no próprio estúdio nem sequer foi no estúdio, foi no Fórum Montijo. Portanto, para as pessoas perceberem que aquilo é muito diferente do que se pensa. Eu passei muitas fases. Eu fui maliado por máquinas. Desculpa, entro, não apertei uma coisa. Mas é que tu foste lá cantar. Porque há quem lá vá e não cante. Exato. Isso agora vai, como a Paula costuma dizer, são sonhos e as pessoas têm direito de tentar, pelo menos. Onde eu quero chegar, e voltei estes anos todos atrás, onde eu quero chegar com isto é que tu és alguém que tem muita força interior para poder ultrapassar isso tudo. Passaste por essa fase toda que, imagino, tenho a certeza que não é fácil andar ali horas e horas. Foi fácil o pós também. A nível de público não foi fácil. Quando a audição veio para fora na televisão, não foi fácil porque as críticas foram muitas. As pessoas pensam que aquela escolha musical foi minha e que aquilo foi tudo eu que escolhi e que não foi. Pois, mas se calhar nem podes falar sobre isso. Já posso porque o meu contrato terminou já há muito tempo. Portanto, sou livre de falar daquilo que foi a minha experiência, até para alertar pessoas que pensam que aquilo é um mar de rosas e não é. Portanto, é um concurso que não é criado pelo canal, é criado por empresas externas, que é feito para vender. É feito para se assemelhar ao máximo aos concursos que são feitos de fora, semelhantes. Mas, e aquilo foi, se me perguntassem, voltarias a um programa desses? Não, de todo. Não voltaram. Mas também não retirava essa experiência da minha mochila. Porque trouxe-me coisas boas, trouxe-me coisas más. Conheci muitas pessoas. Tenho noção que a minha prestação também não foi das melhores porque a voz que eu tinha na altura não é a voz que tenho hoje. Mas não estava trabalhada. Eu não tinha experiência de palco. Eu não sabia o que era estar num palco. E só me deparei com a sensação de estar em palco quando entro em estúdio e sinto aquilo tudo à minha volta. Eu fiz o teste de som, mas o teste de som sou só eu. E quando vejo os mentores de costas para mim, a banda atrás de mim a tocar, o público todo ali, mil e uma câmaras à minha volta... Assim não pescar de olhos, não é? Foi. Aquilo é. Nós entramos no estúdio, estamos no palco. E é o que Deus quiser. Mas não me arrependo. Mas olha, eu dou-te os parabéns pela coragem que tiveste também de enfrentar todos esses obstáculos. E de teres avançado para uma experiência que nunca mais te vais esquecer na vida. Foi apenas um grau. Sem dúvida alguma. Olha, Alexandre, solamente uma vez. Solamente uma vez. Fala-nos um pouquinho disto. Este tema não foi escrito por mim. Foi composto e escrito pelo Marco. O Marco até em espanhol escreve. Aquele homem é qualquer coisa. O videoclipe está excelente. Foi feito aqui pela nossa Paula Soares, a minha madrinha. Fomos todos para Madrid gravar o videoclipe desta música. Portanto, podem ver. Ele saiu há... não fez uma semana ainda. Sim. Ele não fez uma semana ainda. Já estamos perto das 7 mil visualizações. O que é excelente. Tudo aponta que vai ser mais um sucesso com uma avó. Que já passa às 100 mil. Foi gravado em Madrid. Terras espanholas com os nossos ditos irmãos. Para trazermos também outro tipo de cenário, outro tipo de cultura, outro tipo de vida diária. Que nós mostramos no vídeo. Mas acima de tudo é um tema que o próprio videoclipe também o mostra. Falam do amor. De um grande amor que podia ter terminado como tantos outros contos de fadas que nós vemos na Disney. E que não terminou. Portanto, eu estou presente com a figurante. Neste caso, durante o vídeo. Todo, mas não estou. Portanto, se quiserem perceber a história, vejam o vídeo. Alexandre Malveiro. Solamente é o Navesse. Com certeza. E é com esse tema que vamos, então, ficar. E é um mal sueño que quero despertar. Será real o que eu sento agora? Solamente tu me puedes demostrar e te espero. Antes de que estarei o infierno. Mismo antes de que estarei todo o meu coração. Nuestra história não tem razão de ser. Abre-se. Fir a ver consigo é RGISS. Amo. Deste e pode funcionar que a vida. Mesmo antes de que estarei o meu coração. Réve-se. Solamente uma vez Mírame em meus olhos Não precisa estar no esques Queria todo isso e nada mais Eu poderia morir em paz Depois de te sentir dois segundos Depois de te sentir dois segundos Espero que exista a paz Porque não há nada sem nenhuma razão Mas talvez Há uma venda aberta E a mim me desperta Que eu volvo a suplicar Amo somente uma vez Mírame em meus olhos Não precisa estar no esques Queria todo isso e nada mais Eu poderia morir em paz Depois de te sentir dois segundos Amo somente uma vez Mírame em meus olhos Não precisa estar no esques Queria todo isso e nada mais Eu poderia morir em paz Depois de te sentir dois segundos Não precisa estar no esques Amo somente uma vez Amo somente uma vez Te pido somente uma vez Te pido somente uma vez Amo somente uma vez Amo somente uma vez Mírame em meus olhos Não precisa estar no esques Queria todo isso e nada mais Eu poderia morir em paz Depois de te sentir dois segundos Amo somente uma vez Mírame em meus olhos Não precisa estar no esques Queria todo isso e nada mais Eu poderia morir em paz Depois de te sentir dois segundos Depois de te sentir dois segundos Solamente uma vez 21 horas e 56 minutos aproximadamente em Portugal Continental Estamos na reta final desta que deixou de ser uma entrevista Para ser mais uma conversa Assim Simpática Julgo eu O que é que pensas Alexandre? Concordo plenamente Ótimo Também são concordados Concordo plenamente Olha Alexandre Não sei se mais com o Alexandre Se com a Paula Como é que podem contactar Para os espetáculos? Podem contactar através da Lá 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 Records Podem falar diretamente com a Paula Soares Que a Paula Soares depois Entra em contacto comigo Podem falar inclusivamente Com cada vez mais perto produções Cada vez mais perto produções Também faz a gerência das minhas datas Faz a criação de letras Para outros artistas E também faz a gerência de redes sociais Tanto de Instagram de outras pessoas Também é uma vertente que foi criada por mim Em paralelo com a revista Alejandro E estão pessoas já a trabalhar também Nesse sentido Para trabalhar comigo e com outros artistas Portanto podem entrar em contacto comigo Alexandre Malveiro cantor Tanto no Facebook como no Instagram Lá 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 Records Facebook e Instagram Paula Soares Tiago Coelho Agenciamento Ou cada vez mais perto produções Os contactos estão por todo o lado Basta pôr o meu nome É fácil Com certeza Eu sou a prova disso Aprendi muito hoje Sobre o Alexandre Malveiro Precisamente Que está bem explícito Está bem espalhado Está sem dúvida Não sei se és tu que fazes Mas Parabéns-vos também A parte de Colocar a informação na internet É feita pela Paula E pela equipa Tanto da Lá 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 Records Como da cada vez mais perto Produções É feita em paralelo Parabéns-vos também por isso Olha Alexandre Assim uma Um comentário Uma pergunta Pertinente Sentes que já tens Um lugar ao sol na música? Não Ainda não Ainda não Mas é de ter Estou assim Entre a sombra E o sol Então deixei uma mensagem Para aqueles que Querem ter um lugar Ao sol na música Tu estás a caminho Portanto já tens Meio caminho andado Deixas uma mensagem Para aqueles que Que se calhar Desistiram Ao primeiro tombo Basicamente É simples É persistência Tentar ser Diferente Tentar sermos Nós mesmos E muitas vezes Sorrir Mas não acreditar Em tudo aquilo Que nos é colocado À frente Porque o que é bom Para A Não é bom para C Nós temos que ver O que é melhor Para nós E temos que ver O que é melhor Para aquelas pessoas Que lutam Conosco Na nossa luta E que acreditam No nosso trabalho Tanto como nós Porque há uma coisa Que é importante Acreditar Ninguém quer tão bem Ninguém quer Tanto o nosso sucesso Como nós próprios Portanto Acima de tudo Pensar com a cabeça Com o coração Não desistir Sorrir E o que é bom Fica connosco O que é mau Fica para trás Perfeito Não podia ser melhor Estamos a chegar ao final Paula Uma mensagem também Para Aqueles que Realmente Querem se ingrar Um pouco mais No caminho da música Que no fundo Poderão contar Com a Paula também Sim Como disse bem O Alexandre Malveiro Nunca desistir Toda a gente tem direito De cantar Se sabes cantar Ou não Tivemos agora A prova com Ai não Não vende-se por aí O puro telemóvel Que é a vida Mas eu gosto Gosto Temos de sair um bocadinho Da caixa Eu acho que E o rapaz é Este tipo Para lhe telefonar Para lhe dar os parabéns Mas Como eu tinha perdido O telemóvel Pois foi complicado Mesmo o Marco Ligou para ele Não disse Enfim Eu acho que Temos lugar Para todos Não há quem Canta melhor Há pessoas Sim E há pessoas Que têm muito dinheiro Que não sabem cantar E que conseguem trabalhar Há pessoas Que não têm dinheiro E que sabem cantar E não conseguem trabalhar O mundo é assim Nós agora Temos que é lutar Lutar E cada vez que eu digo É assim Nós é que fazemos A nossa vida Nós é que decidimos Se quer estar triste Ou contente Ou feliz Às vezes até nós Arranjamos propriamente Os nossos próprios problemas Eu acho que Temos de pensar Mais positivo E a música é assim É feito para dançar É feito para Sentir Transmitir ideias Sim Muita coisa Transmitir muita coisa É importante E sem música Não sei Acredito que sim Enfim Quer zumbar É um tema É um tema Que onde a Paula Também Só vê no videoclipe Também Quenta E dança E dança Uau E dança Com os quilitos a mais Acho eu Não, foi uma experiência fixe Sim Gostei mesmo Foi Foi numa discoteca Numa discoteca Que nós fizemos isso Tínhamos Foi uma discoteca Que nós fizemos Posso já também Mandar um grande abraço Para toda a equipa Do Orquídea Que nos receberam Muito bem Nessa noite até Atuámos lá Sim Para Numa festa Que eles lá tinham Foi feito no Orquídea Tínhamos quatro bailarinas Maravilhosas Tínhamos a banda E tínhamos Oitenta Instrutores de zumba De zumba De toda a parte do país A dançar A coreografia Connosco Acho que foi Foi uma experiência Sim Eu tive a oportunidade De ver o videoclipo Também É com esse tema Que vamos ficar E depois voltamos Para as despedidas Está bem? Com certeza Então fiquem com Quero zumbar Lá em casa Exatamente Desviem a mesa Tirem a mesa do meio Desviem as cadeiras E toca a dançar aí Ese ritmo Que se chama Sí Estamos Escuchando Quero bailar Esta noche Solo contigo Quero bailar Quero bailar Esta noche Tu seras minha Quero Toda a noite Quero dançar Esta zumba Que está no ar Este ritmo Do meu coração Porque não foi De ver Quero No teu corpo Me entregar A tua boca Quero beijar Encontrar Uma nova paixão Batendo fuerte Zumbar Quero zumbar Este ritmo Contagiante Zumbar Quero bailar Dança quente E alucinante Zumbar Quero zumbar Nesta dança Que faz o meu corpo Vibrar Eu quero zumbar Quero bailar Este ritmo Este ritmo Eu vou me entregar Quero Toda a noite Quero dançar Esta zumba Que está no ar Este é o ritmo Do meu coração Batendo fuerte Quero Quero Ao teu corpo Me entregar A tua boca Quero beijar Quero encontrar Uma nova paixão Batendo fuerte Zumbar Quero zumbar Este ritmo Contagiante Zumbar Quero bailar Dança quente E alucinante Zumbar Quero zumbar Nesta dança Que faz o meu corpo Vibrar Eu quero zumbar Quero bailar Este ritmo Eu vou me entregar Estou aqui Todo para ti Pero não me imagino Sem ti Esta noite Vamos a viver A loucura de zumba Que estou a sentir Quero encontrar Uma nova paixão Zumbar Quero zumbar Este ritmo Contagiante Zumbar Quero bailar Dança quente E alucinante Zumbar Quero zumbar Nesta dança Que faz o meu corpo Vibrar Eu quero zumbar Quero bailar Este ritmo Eu vou me entregar Zumbar Rádio Mira Maios e serviços de comunicação Produção de spots Rádio e TV Animação De espaços comerciais Rádio indoor Som ambiente Ligue já 925-455-896 A Rádio Mira Em todo lugar www.radiomira.pt Exatamente E cá estamos Então nós Para a despedida Espero que Aí em casa Não tenham partido Cadeira nenhuma Nem deitado Por aí as jarras Abaixo E que se tenham divertido Também Por aí Alexandre Malveiro Foi com muito gosto Que te estive aqui Igualmente Obrigado Obrigado eu Por nos receber hoje Espero Que não seja A última vez E deixe-te Enviar uma mensagem Se dá Para os teus amigos Para as tuas amigas Colegas Para finalizarmos Então esta conversa Quero deixar uma mensagem Para a Rádio Mira Por apoiarem os artistas portugueses E promoverem o trabalho De todos nós Que é muito importante Muitas vezes As rádios são mais importantes Que as próprias televisões E as pessoas não têm bem Essa noção Portanto o meu agradecimento A Rádio Mira A todas as pessoas Que nos ouvem A todas as pessoas Que vieram Ouvir E conhecer-me um pouco melhor O meu obrigado Obrigado por seguirem O meu trabalho E por Permitirem que eu continue A fazer aquilo Que tanto gosto O meu obrigado Obrigado à Paula Obrigado ao Marco Obrigado a toda a minha equipa Obrigado a todas as pessoas Que fazem parte Deste sonho De forma positiva Com certeza Obrigado eu também Por essas palavras amigas Paula Soares Em jeitos assim De despedida Até uma próxima Porque com certeza Que vai Não digo mais afilhados Mas pelo menos Mais Pessoas Que realmente gostam Da música E de cantar Artistas e amigos Pronto Mais uma vez Obrigada Vim cá hoje Porque também Eu achei que Faz bem também De vir falar um bocado E acompanhar as pessoas Com quem Trabalhámos O que é que eu posso dizer Sejam felizes É isso que eu digo sempre E comem muito Porque eu adoro comer Eu sou a prova disso Um copito Vinho tinto Faz sempre bem A saúde E pronto A vida é curta Portanto E eu sou música Portuguesa Exatamente Portuguesa Sem dúvida alguma E já agora Também um obrigado Ao Tiago Que esteve-nos aqui A acompanhar A tentar fazer lives Mas Sem sucesso Sem sucesso E também foi Um gosto Conhecê-lo Até uma próxima Amigos ouvintes Obrigado por terem Estado desse lado Com a Rádio Mira A transmitir Desde Mira Via internet Para o mundo Continuem a ouvir-nos Em www.radiomira.pt Tenham um resto E uma boa noite Se possível Na companhia da Rádio Mira Porque não Um grande abraço E uma boa noite Descanso Alexandre Muito sucesso Para a continuação De bom sucesso Obrigado Rádio Mira Maios e serviços De comunicação Produção de spots Rádio e TV Animação De espaços comerciais Rádio indoor Som ambiente Ligue já 925-455-896 A Rádio Mira Em todo lugar www.radiomira.pt